Eu não sei você, mas eu durante muito tempo da minha vida não fui acostumada a usar maquiagem, achava que era uma coisa supérflua, não me importava com isso. Comecei a me interessar pelo assunto, mais velha mesmo, e até hoje não me acho uma super expert de maquiagem. Eu vou te falar uma coisa, quase todas as vezes que eu vou me maquiar eu fico lá com aquele, vou passar o rímel ou a máscara pra cima e marco e borro. Mas aí a minha convidada me ensinou um truque pra facilitar a nossa vida com isso. Vamos ver? Quando a máscara de cílios vulga o rímel da nossa época, ele borra na pele, é muito fácil tirar sem destruir a maquiagem? Porque assim, vamos combinar, né? Isso aí é tipo karma. Você tá passando, aí sai o pedacinho do pincel, dá uma bolinha bem na sua pálpebra, você fica assim, cheio de bolinhas. Já coloquei aqui, né? Porque você vem muito com o pincel pra pegar o pequenininho e bate aqui no cantinho do nariz, perto do olho, no canto interno aqui do olho. Então, e aí, dá pra tirar isso fácil? Olha, é verdade, dá pra tirar muito fácil. Eu fico toda borrada quando eu faço isso. Qual é o segredo? O segredo, a sua pele tem que estar selada, tá? Pra funcionar legal mesmo, 100%, o ideal. Então, por isso que eu falo, a máscara de cílios ou o rímel é o último processo da maquiagem. Fica ali entre a máscara de cílios e o batom. Então, você já tem que estar com a sua pele preparada, selada, e aí você vai lá. E se você for passar uma sombra no olho também, né? Passa primeiro. E a máscara de cílios realmente é o último produto que a gente usa. Você vai passar, borrou, espera secar. Espera secar totalmente, nem olha pro borrado, nem se preocupe com borrado, tá? Então, de repente, você ainda tem o batom pra passar, você vai lá, passa o batom, deixa o borrado lá. Passa o batom, ai, quer dar mais uma caprichadinha no blush? Vai lá, dá mais uma caprichadinha no blush e deixa o borrado. Ai, precisa arrumar o cabelo? Então, vai arrumar o cabelo. Só não pode esquecer, né? Que tá borrado. Não pode sair borrado, mas é pra ficar zen, fique zen. Exatamente, é pra ficar tranquila e não se preocupar com borrado. E aí, o que você vai fazer? Secou, você tem certeza que secou o borrado? Você pega aquelas escovinhas de pentear a sobrancelha, né? Sim. Que esteja limpinha, é muito importante que ela esteja limpinha. E você vai passar aquela escovinha com delicadeza em cima do borrado, de onde você borrou. E você passa algumas vezes pra cá, algumas vezes pra lá, porque depende de como borra, ainda tem isso, né? E olha, vai sair como uma mágica. Eu tenho até vários posts, é, não é, eu faço porque o pessoal gosta bastante dessa dica, né? Porque a minha tia mesmo falava, luta o céu, eu pegava o cotonete, molhava no demaquilante e passava no borrado. E até me deu uma dor no coração, porque daí você vai fazer um buraco na sua maquiagem. Exatamente, exatamente, parece que você tá com um buraco no céu, né? Às vezes, sei lá, passou a base, passou o corretivo, não sei o que, vai lá com o cotonete e já tchum! É, e aí o que acontece? Você vai ter que reconstruir aquele pedacinho ali que você tirou. E dessa forma, esperando secar e com a escovinha passando em cima, você tira, sai. Se por acaso você passou, porque depende da intensidade do borrado, né? Sim. Então você pode voltar com um pouquinho de pó ou com um pouquinho da sombra, né? Se você estava de sombra e tirou, mas geralmente você passou a escovinha, você tá pronta, maravilhosa. Coisa linda, mágica. Mágica. Escova, adorei. Mágica. Adorei. Gente, que mais que você tem de truco pra maquiagem? Eu adorei. Depois dessa, nunca mais passei vergonha com a minha máscara pras filhos e gosto demais de aprender e me desenvolver. Acho que a maquiagem dá uma valorizada na gente. Se você quiser assistir o episódio completo, clica aqui do lado, tem várias, várias dicas da Lui. Não é aquela coisa de maquiagem que é muito inacessível pra gente, não. É uma coisa que a gente pode fazer. Foi um episódio muito legal do FláviaCast desse ano.